Certo, aqui também vocês tem que tomar cuidado com a caixa de abelha que tem ali, ó Olha o tamanho, cara Uma caixa de abelha grande, mas elas não são agressivas Aqui tem as mesmas E aqui, ó, mesmo durante o dia Escuta, escuta Escuta O cara começou agora, né? 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 O cara chegou lá, né? 60 desses, dessas aves aí. É, é um gavião. Vai passar um trator aqui de madrugada? Não passa, né? Verdade, mas tá bem. Já passamos da pior parte? Ah, agora é tranquilo. Ah, sim. A última filmagem que eu fiz aqui durante o dia tinha muito mais, cara. Mas olha o tanto que tem ali, ó. Caraca. Esse aqui tem no zoológico, lá em Genville. Olha que bacana. Bacana. Sim? Vários. É engraçado que eles ficam bem no estervo, mas... É porque eu acredito que eles comem as larvas que devem ter. Bom, é isso aí, pessoal. Daqui eu já continuo de frente com a invocação do mal. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Eu acredito que agora a câmera pegou. Tem alguma coisa que está tipo gemidos para lá. Amém. 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 enorme ali eu fiquei olhando pro ar e isso quando eu olhei pro lado eu vi entidade que eu fiquei travado um bom tempo bom, ali foi onde eu fiz uma filmagem por primeiro, não lembro, foi ali o solo sagrado, certo? depois que eu vim conhecer aqui Invocação do Mal eu titulava como outros vídeos a Invocação do Mal ela começou numa casa de madeira onde vocês conhecem que é muito antiga, o pessoal conhece que eu consegui retomar as gravações no local, certo? até se vocês quiserem conhecer, eu levo lá sem problema, só preciso conversar com o proprietário lá também, que lá é outro proprietário certo? e teve uma ligação com esse local, é por isso que eu comecei a titular aqui também de Invocação do Mal bora, vai conhecer? vamos lá pessoal estranho, eu vi algo lá dentro andando eu peço licença aqui do local pessoal, tô meio cismado com abelha, cara vocês vão ver que tem abelha logo aqui no começo aqui desse sofá, tá? então quanto mais a gente menos a gente puder conversar aqui agora próximo aqui durante o dia que eu acredito que a noite elas devem estar um pouco mais cegadas então as abelhas que os ferrões delas são doloridos ok? eu já tive muita comunicação aqui André, ó com o K2 certo? e o local aqui a pancada sem dúvida cara, sensacional, hein? cara, pô, estranho, cara o cara vê pelo YouTube, né? pelo vídeo e aí aqui, né? sentimento é da hora, né? pô, da hora demais, velho da hora, vamos cair pra dentro? pô, com certeza bora, bora, bora não vamos falar que nem ele falou ali porque eu vou entrar mais... é só a parte da sala aqui, cara eu acredito que elas não vão atacar que elas não são agressivas que susto, mano vou mostrar aqui a abelha aqui pro pessoal como é que tá aqui, ó esse é o quarto olha isso então foi aqui uma vez que progresso o quarto que tu falou duas crianças sim, sim mano, meu céu olha isso, velho olha só aquele quarto eu acho que a sensação mais horrível que teve, cara foi quando essa porta aqui, ó tava dessa posição e eu vi a entidade aqui, ó em cima você reagiu? eu reagiu cara acenderam ouviu dadas na parede? era isso ou não? são? são velas e essas no chão também? aqui havia outras sim, são são tudo e as pegadas não existe pegadas não existe pegadas na parede tanto ali na entrada ali também, ó é, pé de criança, né? é, pé de criança, né? a última vez que eu vim aqui durante o dia, pessoal tava cheio de morcego pra quem assistiu aí ok? e o pessoal o pessoal tá aqui, cara tão surpreendido que o lugar aqui é sem dúvida bizarro isso eu só queria explicar pra vocês, pessoal que a última vez que eu estive aqui olha os morcegos descendo no André, cara a última vez que eu estive aqui nesse local acabei acendendo uma vela, ok? porque eu usei o gravador esse caderno aqui, André deixa eu ver se eu consigo não, pode deixar assim mesmo esse caderno aqui, André ele havia nomes escritos nele e foi exatamente aqui que eu fiz o resgate do vestido azul foi exatamente aqui esse vestido hoje ele está lá comigo no The Body Room e eu vou ver se a noite eu trago aqui sempre eu deixo o vestido em algum lugar e acaba a gente ter uma comunicação com algo daqui do lugar aqui também já tiveram alguns rituais algo do tipo então, André como esses tijolos aqui vela aqui no local também existem alguns nomes que é a parte ali da cozinha olha as pegadas na parede que bizarro cara, tem alguma coisa que sobe essa anda por cima dessa casa aqui sim, teve uma vez que eu gravei e fez uns barulhos fortes, aparições ali o poço que o pessoal tanto cobiça para eu estar abrindo que até hoje eu não fiz uma abertura nesse poço quem sabe são velas espalhadas em vários lugares certo e olha isso olha aqui pessoal esse pote aqui da última vez ele estava aqui e eu estava usando o gravador exatamente aqui quando pegou fogo nesse forno certo através do que teve a comunicação e esse pote ele veio parar aqui em cima foi impressionante o que aconteceu bom pessoal vou estar fazendo o seguinte vou estar gravando aqui agora ok meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que minha presença fará com que vós entre em comunicação comigo aqui nesse momento diga algo pra mim o porquê da vossa presença entre em comunicação comigo aqui espírito ou se há algo demoníaco aqui algo inumano algo que está aproveitando da situação ou algo do tipo se comunique comigo nesse exato momento cara do céu cara do céu pessoal que sentimento triste cara vocês não tem noção cara que sentimento triste que eu estou tendo aqui agora nesse momento opa olha isso olha isso pessoal cara impressionante 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 opa tá gravando meu aparelho tá gravando cara essas pegadas aqui na parede cara impressionante pessoal opa 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 olha isso cara cara você é louco eu vou estar desligando o aparelho aqui agora ok vou colocar pra voltar aqui desse lado cara impressionante cara cara minha vida tá ficando escura aqui agora pessoal minha cabeça doendo bastante ai minha nossa opa opa olha cara do céu ai minha nossa cara minha vida tá muito escura cara do céu você é louco opa pessoal vocês me tem um são cara o sentimento de tristeza que eu tive no momento aqui isso acontecendo cara isso me arrepia cara olha o jeito que me arrepia aqui olha o jeito que deixa arrepiado olha isso cara pra vocês verem eu acredito que já deve ter voltado aqui se pegar a gravação anterior eu espero a compreensão de vocês cara mas é só esperar acabar a outra espero ter conseguido algo aqui volta mais um pouco precisa voltar mais um pouco olha isso olha isso minha cabeça tá doendo bastante pessoal mas eu preciso mostrar a gravação aqui pra vocês eu preciso mostrar a gravação pra vocês aqui em vez de levar esse gravador pra casa e querer escutar lá o que dizer algo pra mim o porquê da vossa presença entre em comunicação comigo aqui espírito ou se há algo demoníaco aqui algo humano algo que está aproveitando da situação ou algo do tipo se comunique comigo nesse exato momento estou fazendo almoço enquanto mamãe não vem cara do céu pessoal sentimento triste cara vocês não tenham sangra que sentimento triste que eu estou tendo aqui agora nesse momento pra vocês terem uma ideia pessoal foi impressionante olha isso olha isso pessoal cara impressionante mano toma olhada nisso pessoal olha isso impressionante você vê a gente voltando agora se eu não me engano eu vi um vídeo que ela levantou não foi? essa aqui? é não foi em outro vídeo foi no outro vídeo foi no outro vídeo é não foi lá onde tinha aquela porta só ah é verdade isso verdade cara mas eu já passei muitas coisas vocês tomam um pouco cuidado fica um pouco esperto por qualquer coisa escorpião aí também tá essa aqui foi a vela que eu deixei aqui pra uma libertação pro que há no local certo e aqui há muito tempo atrás certo houve acabou tendo aqui infelizmente um trágico acontecido bem no fundo aqui a gente tá de difícil acesso eu já andei tudo ali mas é difícil acesso cara porque o mato tá muito alto corre o risco de ter buracos lá certo aqui também vocês tem que tomar cuidado com a caixa de abelha uma caixa de abelha grande mas elas não são agressivas aqui tem as vespa e aqui ó mesmo durante o dia escuta 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 é bizarro eu falo pra você é louco velho é louco ou não é? cara não tinha sono nenhum aqui velho não tinha você viu? começou agora isso 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 cara a noite isso aqui vai estralar cara eu achei que isso aqui olha tu vê eu nem prestei atenção na hora eu achei que isso aqui era um negócio de ferro que era isso que estava dentro desse poço aí ó sim sim e parou é? entendeu? parou cara eu vou ser sincero pra vocês essa tampa de poço ela já levantou dessa altura você quer me matar de susto aqui também né André? porque as coisas aqui já aconteceram durante o dia cara bom pessoal eu mostrei aqui o local pra eles ok? e ó eu espero que a noite isso venha a ter uma comunicação mais forte aqui com o pessoal até porque com certeza o que há aqui no local já sentiu a luz de cada um deles a presença de cada um deles e o sentimento de cada um deles ok? espero que dê bom a noite espero conseguir algo pra vocês também até a noite e até a noite de cada um Portas se fecham, assim de um corpo unido Em duas costas, se eleva uma presença fria Sacando humanos, retena a morte de lamentação Sacando humanos, retena a morte de lamentação Sacando humanos, retena a morte de lamentação Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural